Estou um bocadinho nervosa, sincera, mas é bom sinal e o truque é controlar. Ontem à noite eu vi-te olhar para mim. São só mais 10 minutos e eu já vou ter conclusão. Sua arte e dança-te. Mas vale errar e rever. Foi genial. Tô que ficar a pensar como eu teria sido. Sem feelings eu não quero matar a vibe. Sem filtros deixa tudo no sigilo. Talvez esteja a pensar demais. Não quero ouvir falar em compromisso. É como se não tivesse acontecido. Não fiques a pensar demais. A visão está tudo. Deixa-te ir. Head in the cloud. Cada vez que olhas para mim. Cláudas. Com o teu top. Head in the cloud. Cada vez que olho para ti. Emloser. Es embora. Ementre. Lajas. Em suns pega. Céutura. Emresende. Emreges. Caha. Emreges. 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 Emreges.